E olha minha gente, porque isso aqui deu o que falar, vamos prestar muita atenção agora porque vamos assistir um vídeo que uma influenciadora gravou tentando constranger policiais militares em São Paulo. Até aí parece, enfim, algo banal, mas vamos entender porque os PMs estavam lá parando pra jantar, estavam lá tranquilos e serenos num restaurante e foram indagados pela influenciadora Aline Bardi Dutra, conhecida na internet como Esquerdogata, e ela fez um vídeo questionando da forma que os policiais pagavam a refeição. Vamos assistir essa bagaça. E tudo que você tem de interesse saber da nossa remuneração tem no portal Transparencia. Preciso se perguntar. Preciso. Então vocês vêm todo dia aqui comendo lugar que não passa o vale alimentação de vocês e vocês pagam todos os dias? Sim, todo dia. Sim, porque algum problema? Sim. Qual o problema? O problema é que vocês estiverem comendo nas nossas custas, já que vocês recebem vale alimentação, isso é um crime. Mas nas nossas custas? Por que nas nossas custas? Porque eu que pago seu salário. Você paga meu salário? Óbvio, a pedra de imposta. Paga todos os dias. Todos os dias. Eu trabalho todos os dias. Eu não pego aqui todos os dias. Eu quero comer bem. Eu pago o que eu quiser, como eu quiser, pago o que eu quiser. E é a Sodex. Eu não pongo aqui todos os dias. E não poderia ser diferente, se indignando com essas cenas patéticas, delegado Palomba, claro, nosso Palombão, foi pro Instagram e também soltou o verbo pra cima dela. É ridículo, né? É ridículo isso daí, né? Essa mulher não tem o que fazer da vida. Se o comerciante quer dar comida pro policial, o que você tem a ver com isso? Qual é o crime disso? Não tem. Então, primeiro, você tá despreparada pra criticar. Pode fazer crítica na polícia, mas façam críticas corretas, justas e não injustas e sujas, igual você fez. Isso é absurdo. Uma vez eu estava comendo aqui num restaurante em São Paulo, Monte Cristo. Nem existe mais esse restaurante. Aí veio uma mulher e falou assim, você pode sentar pra comer? Você tem que comer em pé. Eu falei, minha senhora, não sou cavalo não, eu que vou pagar isso aqui. Agora, como que o policial vai trabalhar 12 horas numa viatura e não vai parar pra se alimentar? E muitas vezes o plantão se estende pra 24 horas. Já cheguei a ficar 36 horas numa ocorrência em Aguaí. Faz parte do trabalho policial isso daí. E agora, impedir o policial de comer, não tem o que fazer. Esses policiais aí deveriam processar essa mulher, porque ela humilhou. Pra mim isso é crime de desacato. Deveria o comando fazer um boletim de ocorrência e processar essa mulher. Ela é quanto mais em fazer isso em Ribeirão Preto e cometer essas injustiças pra depois ficar lacrando nas redes sociais. Se prepara um pouquinho melhor antes de falar tanta bobagem. Boa, Palombão. Eu não sei se os policiais, afinal de contas, conseguiram comer. Eu só sei que o Palombo jantou. E bem. Mas, vamos lá, vamos lá. Jess Peixoto, como é que fica uma situação dessa? Pelo menos a mulher tem autoestima e tanto ao se auto-intitular como esquerdogata. O que você achou? Assim, não vi bem a foto. Não posso opinar sobre se ela é gata ou não. Mas, a priori, eu acho ela patética. Patética é a palavra apropriada pra ela. Talvez a patética da esquerda. São muitos, mas ela tá aí nessa categoria. O que ela fez foi de uma presunção gigante. Foi de uma falta de educação graciosa e numa perspectiva bem elitista, tá? Muita gente da esquerda gosta de falar, ah, essa pessoa tem conceito casa grande senzala. Ela agiu como se ela fosse casa grande e os outros fossem senzala. Vocês estão comendo no restaurante que eu tô comendo? Aqui não passa seu vale alimentação, não. Eu sei. Então, como vocês estão comendo aqui? Então, assim, uma postura que é aquela esquerda caviar, patética, sem educação. Tratando, assim, com profissionais que trabalham, que lutam, que garantem a nossa segurança, que merecem o nosso respeito. E, ainda que ela tenha críticas à polícia, ela interromper um momento ali de alimentação, de pessoas que podem estar trabalhando, como Palumbo diz, 30, 20 horas num plantão, é extremamente deselegante. Eu acho que ela deveria, sim, ser processada. E eu acho que isso a gente tem como bater na internet. Esse lacre bobo, esse lacre burro, ela saiu parecendo uma idiota. Uma idiota. E se alguém da claque dela tá aplaudindo esse tipo de coisa, por favor, gente, a gente precisa ter bom senso. Não deve fomentar esse tipo de cena patética que a gente viu. Fabrício, cena patética na sua visão também? Cena patética, eu não conhecia essa esquerdo gata, o André, confesso. Troca o G pelo P, né, pra ficar esquerdopata. Não, eu entrei aqui no perfil agora e eu confesso que a esquerdo gata não me parece ser tão gata assim. Vamos começar por aí. Eu concordo contigo aí. É, mas falando especificamente do que aconteceu. É um absurdo, não tem o menor sentido. No momento eu vou ter que te interromper brevemente, Fabrício Nades, que estamos aqui conversando sobre uma cena patética, pra dizer o mínimo, uma suposta influenciadora auto-intitulada esquerdo gata, questionando como os PMs, que estavam ali tranquilões, na deles, jantando, e ela foi lá tentar achacar os nossos representantes do dia a dia da segurança pública. No momento são 10 horas e 30 minutos do Ponteiro. Estamos de volta aqui pra vocês no Morning Show. Fabrício, concluindo. Não, eu tava lembrando aqui de algumas cenas, porque essa reclamação não faz o menor sentido. Se a pessoa tá recebendo o salário dela, ela vai jantar onde ela quer, vai comer onde ela quer, ou então se alguém quiser passar pra ela. Mas isso me lembra que acho que uma outra coisa, vídeos, por exemplo, de pessoas entrando em hospitais, pra ver médicos estar dormindo ou não, às vezes fora do horário do plantão. Eu fiz muita fiscalização, mas eu não entrava nos locais reservados, de consulta, de... Porque ele tem direito de descansar. Ele tem o direito também, pois é. E acho que a gente muitas vezes tem o rei na barriga, né? E isso gera uma situação patética como essa.